Neemias capítulo 6 Os inimigos conspiram para intimidar Neemias. Quando Sambalat, Tobias, Gesem, o árabe e o restante de nossos inimigos souberam que eu havia reconstruído o muro e que não havia ficado nenhuma brecha, embora até então eu ainda não tivesse colocado as portas nos seus lugares. Sambalat e Gesem mandaram-me a seguinte mensagem. Venha, vamos nos encontrar num dos povoados da planície de Ono. Eles, contudo, estavam tramando fazer-me mal. Por isso enviei-lhes mensageiros com esta resposta. Estou executando um grande projeto e não posso descer. Por que parar a obra para ir encontrar-me com vocês? Eles me mandaram quatro vezes a mesma mensagem e em todas elas dei-lhes a mesma resposta. Então, na quinta vez, Sambalat mandou-me um dos seus homens de confiança com a mesma mensagem. Ele tinha na mão uma carta aberta. Em que estava escrito, dizem entre as nações, e Gesem diz que é verdade, que você e os judeus estão tramando uma revolta e que, por isso, estão reconstruindo o muro. Além do mais, conforme dizem, você está na iminência de se tornar o rei deles. E até nomeou profetas para fazerem em Jerusalém a seguinte proclamação a seu respeito, a um rei em Judá. Ora, essa informação será levada ao rei, por isso, vamos conversar. Eu lhe mandei esta resposta. Nada disso que você diz está acontecendo. É pura invenção da sua cabeça. Estavam todos tentando intimidar-nos, pensando, eles serão enfraquecidos e não concluirão a obra. Eu, porém, orei, agora, fortalece as minhas mãos. Um dia fui à casa de Semaías, filho de Delaías, neto de Metabel, que estava trancado portas adentro. Ele disse, vamos encontrar-nos na casa de Deus, no templo, há portas fechadas, pois estão querendo matá-lo. Eles virão esta noite. Todavia, eu lhe respondi, acha que um homem como eu deveria fugir? Alguém como eu deveria entrar no templo para salvar a vida? Não, eu não irei. Percebi que Deus não o tinha enviado, e que ele tinha profetizado contra mim porque Tobias e Sambalat o tinham contratado. Ele tinha sido pago para me intimidar, a fim de que eu cometesse um pecado agindo assim, e então eles poderiam difamar-me e desacreditar-me. Lembra-te do que fizeram Tobias e Sambalat. Meu Deus, lembra-te também da profetisa Noade e do restante dos profetas que estão tentando me intimidar. Terminada a reconstrução do muro O muro ficou pronto no dia 25 de Elu, em 52 dias. Quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e abateu-se o seu orgulho, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda de nosso Deus. E também, naqueles dias, os nobres de Judá estavam enviando muitas cartas a Tobias, que lhes enviava suas respostas. Porque muitos de Judá estavam comprometidos com ele por juramento, visto que Aragenro de Secanias, filho de Ara, e seu filho Joanã havia se casado com a filha de Mesulão, neto de Berequias. Até ousavam elogiá-lo na minha presença e iam contar-lhe o que eu dizia. E Tobias continuou a enviar-me cartas para me intimidar. Caso você queira continuar ouvindo o próximo capítulo, é só clicar na tela que está aparecendo no seu vídeo. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma notificação de novos vídeos. Curta e deixe seu comentário.